Certo dias Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia descespara Preciso te dar essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é simples e amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa faixa me desce em todas Estas luz Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Música Música Marca Aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar Aonde eu senti a simples te amar, repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol, focando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica, essa fachinha que é sem bodas Estassuz, não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica, essa fachinha que é sem bodas Estassuz, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei o seu amor